Aqui, frequências. Frequências. Teste equi-quadrado de associação para amostras independentes. Teste equi-quadrado. Eu vou mostrar hoje ainda o teste de Machinemar para amostras falhadas, mas o teste equi-quadrado de associação é o primeiro. Eu clico aqui. Aí ele tem linha e coluna. A tabela de contingência aqui, linha e coluna. Ele já montou a tabelinha. Então, Caetano, o Jamovie é gratuito. Na plataforma tem o endereço que você clica, Jamovie. Se você colocar no Google Jamovie download, clica lá, baixa e instala. Depois, nos outros programas eu respondo por mim. Mas o Jamovie é direto. Então, tabela de contingência. Eu tenho a variável Life, que é o que eu acho da minha vida. Se eu voltar aqui, Life é Exciting. Eu tenho três categorias. Aqui, Do, Routine e Exciting. Do, Routine e Exciting. Essas são as minhas três categorias. Aí eu volto aqui na minha tabela de contingência. Na coluna, eu vou colocar o Life. Tanto faz, você pode pôr um ou no outro. E na linha, eu vou colocar se você faz esporte. Aqui, ó. Então, ele dá Do, Routine e Exciting, três categorias, e o Sim e Não. Então, Itamar, como é que você instala outras funções? Clica aqui no módulos. Clica no módulos. Aí tem o Library aqui. Você instala na livraria. Clica aqui no Library. Ele vai abrir vários pacotes. Aí você põe aí, ó. Instalar. Instala todos. Ele vem, na versão básica, ele vem com bem menos. Aí você clica nos módulos e manda abaixo. Então, ó. Fiz aqui a tabela, ó. Sim e Não. E as três categorias. Isso aqui é o meu dado observado. Aqui eu tenho as somatórias de linha e coluna. É a mesma coisa. Aqui é o observado. Como que eu faço pra calcular o esperado? Somatória da coluna vezes a linha pelo total. Pra cada um deles. Aí pega o observado menos o esperado, vai dar a tabelinha do resíduo. Pego cada resíduo, eleva o quadrado. Divido pela frequência esperada, dá a tabelinha do que quadrado. Somo todos os que quadrados, vai dar esse valor final. 30.7. Elevado a menos 0.7. Então é 0,0000007. Então é 0,2. Desculpa. Então é um N muito pequeno. É um P muito pequeno. Então, ó. Veja que o valor do Q quadrado deu 30. Se ele dá 30, tá muito longe do zero. Quanto mais distante do zero, mais eu favoreço a hipótese alternativa de que existe associação entre as categorias aqui. E o meu P é muito baixo. Então qual que é a minha hipótese nula? Minha hipótese nula é que não existe associação entre as categorias. Se eu jogar uma bolinha aqui, a bolinha cai em qualquer um dessas caselas com a mesma probabilidade. Essa é a hipótese nula. A hipótese alternativa é que tem associação, né? Se eu afirmar que tem associação, que é a hipótese alternativa, eu tenho uma chance de erro muito baixa. Muito, muito baixa. Então vale a pena dizer que existe associação, tá? Ó, DF aqui é degree of freedom, grau de liberdade. Por que que é 2? O número de colunas, eu tenho 3 menos 2. Número de colunas, menos 1. 3 menos 1 dá 2. Número de linhas, menos 1. 2 menos 1 dá 1. Então eu tenho 2 aqui, vezes 1 dá 2, tá? Então o grau de liberdade é 2 e o P é bem baixinho. Então existe associação entre o que eu acho da minha vida e fazer esporte, tá? Beleza, ó. Aqui dá o que quadrado, tá? Veja que os valores são grandes e tal, então esse que quadrado é válido, tá bom? Mas vamos supor que eu tenha um zero. Aqui, vamos supor que eu tenha um zero, tá? Veja, ó, se eu cliquei aqui em estatísticas, ó, que quadrado com correção de continuidade. Esse que quadrado com correção de continuidade é quem? É o Yates, né? Quando eu tenho zeros, tá? Se você apertar aqui, ó, ele vai te dar o que quadrado com correção de continuidade. Veja que dá a mesma coisa. Por que? Por que que deu a mesma coisa? Porque eu não tenho zero, tá? Como não tem zero, a diferença do resíduo ficou muito pequena, então dá a mesma coisa, tá bom? Agora, se tivesse um zero aqui dentro, daria diferença. Depois de uma aula de exercício, eu pego uma tabelinha com zero aqui pra gente fazer, tá? Mas caso você tenha uma tabelinha, queira brincar, pegue uma tabelinha com N com alguma casela com zero, ou pegue um banco e apague as linhas, e veja que vai dar uma diferençazinha no valor do P, tá? Tanto no valor do P quadrado quanto no valor do P, tá? O teste exato de ficha, se eu clicar aqui, ó, ele vai dar um erro, ó, ele fala, ó, o teste exato de ficha não foi calculado, porque ele é válido só pra tabelas 2 por 2, tá? E esse erro, erro não, né, essa limitação acontece tanto no Jamovi, quanto no SPSS, quanto no Estatística, tá? Nos três programas, ele só tem o cálculo do teste exato de ficha pra tabelas 2 por 2. Ah, mas não dá pra calcular o teste exato pra tabelas 3 por 2 aqui, né, no caso? Dá, dá, mas não tem nesse software, tá bom? Eu vou deixar na referência da live um vídeo.